Abertura Liga Mundial Sétimo dia de competição Começa o confronto Promessa de um belo jogo Encarna a marcação Aí ele vai com muito perigo Ficou na cara do gol Porte feito Cruzou pra Toco de cabeça Faz o passe Desde a tabela GOOOOOOOL Pro fundo do gol Cruzamento Cruzamento Ele ia passando Falta acometida Sente que o momento pode ser bom Faz o corte de cabeça Aí marcou bem o bandeirinho Aí Faz o lançamento No galinha Bolão Bateu pro gol Saiu do gol Toca de cabeça Toca de cabeça Toca a bola Faz um passe Muito forte Encerra o primeiro tempo O show do intervalo começa Está 1 a 0 O jogo O jogo está sendo de marcação A sessão bem jogado Não é nenhum jogo espetacular Os jogadores já estão dentro do campo E a bola vai rolar na segunda etapa A bola é um jogo Para você ligado na Globo A bola é um jogo 15 minutos Ele bateu pro gol Pega o chute Toca de cabeça Bateu pro gol Bola, bola Cruzamento O juiz pegou a falta Faz o lançamento Tocu de cabeça Vai pra dentro Joga a bola pra dentro Na área Cruzamento pra área E aí uma falta mais dura Bolão Bolão Saiu do gol Fim de jogo Basicamente O jogo foi brigado mesmo Do gol Fim de jogo O jogo foi brigado mesmo E aí uma falta mais dura Bola, bola O jogo foi brigado mesmo Fim de jogo Fim de jogo O jogo foi brigado mesmo Fim de jogo Fim de jogo Transcrição e Legendas Pedro Negri